para ser esporte, chegando para levar as informações para vocês que estão espalhados em todo o Brasil, especialmente aqui em nossa região, muito obrigado a todos, especialmente os amigos aqui de Floriana, aqueles que moram fora também, filhos de nossa cidade, mas que compartilham esse momento tão especial com a gente aqui, a informação ou as informações do esporte, especialmente quando se trata do futebol local, regional e estadual. Depois nós vamos para o nacional e também internacional, quando sempre tiver aquele tempinho suficiente, tá ok gente? Prioridade do futebol local, regional e estadual. Vamos aí com as informações do nosso futebol, agradecendo a Deus mais uma vez por este momento e estar aqui com os senhores, começo de semana, pedindo a Deus que ela possa ser bem abençoada e que a gente possa, eu que possamos, estamos juntos, né? Durante toda essa semana especial e maravilhosa de estar chegando por aí. Obrigado os amigos da cidade do interior que estão ligadinho com a gente, aquele abraço especial. Fica com a gente, as informações aqui chegam primeiro, porque sempre vamos buscar na raiz, né? Lá onde está a verdade. E vamos aí, hoje, dia 11, segunda-feira, com as informações do nosso futebol, chegando aí em nome de São Jorge Super, um mix de opções para você fazer suas compras, você se sentir bem e curtir também com a família. São Jorge Super, aqui na Senhora com Vida, não ver, mas uma guia responsabilidade Jairon Batista. Universidade do Mar, um mar de possibilidades grandes para você fazer a sua, o seu ensino superior, né? Graduação, pós-graduação, são mais de 140 cursos envolvendo tudo aí, são cursos bons demais. Universidade do Mar, com você. Cervejaria São Moura, melhor que há na região, para Floriana e região, já tem o chope na Cervejaria São Moura, esse você pode confiar. Doutor João Pedro, nosso médico, nosso amigo, esse é do esporte, esse é nosso. Juno Balcão Esporte, Liga Florianópolis de Futebol, junto com a gente, nessa missão de levar esporte, é saúde. Quaresma história, quaresma motopeças, a baninha que deu certo. E ainda, JF Construções Limitada, do amigo Jair, lá em Brasília. Muito obrigado pela companhia no horário. Vamos começando aí com as informações do nosso futebol, falando que, na última quarta-feira, nós conhecemos aí, quem são os dois grandes finalistas do Campeonato dos Quarentões 2022, Campeonato Troféu Antônio Reis Neto, que leva homenagem aí ao Ari Canib, né? Um dos melhores atos da região. E também, Chagas Rabelo, nosso grande comunicador, amigo, parceiro e boleiro também. E também a gente fica feliz em poder divulgar que os dois times que passaram para a grande final, passaram com todos os seus métodos, sem nenhum apelar, tem maioria de apelar. Não, porque o Apo ajudou, não. Todo mundo, quem perdeu, saiu tranquilo. Quem ganhou, comemorou. Os atos se houveram muito bem no jogo, né? É, o São Raimundo meteu 5x0 nos barcas de Barão de Grajaú. No primeiro tempo, logo no comecinho fez três, depois estava firmado dois, cinco. Segundo tempo, zero a zero. Mas, placar total, 5x0, São Raimundo. São dos patos, mais uma vez na final. Duas vezes participando, duas vezes na final. A primeira foi campeão, diante do Odeste de Bola de Oeiras. E agora vai decidir, sabe por quem? Com o Resenha, do Júnior Bocão, que não teve pena e nem dó. Partiu para cima do Chacrinha, maior Chacrinha. Largou na frente, fez 1x0. O Resenha buscou empate, empatou o jogo, foi para os penas. O Resenha ganhou pelo placar de 1x0. Com esse resultado, São Raimundo e Resenha faz a grande final do Campeonato dos Quarentões. Uma programação muito boa e espetacular para o próximo domingo do Comércio Esporte Clube. Teremos aí o cerimonial de abertura, com a palavra dos homenageados e também representantes dos clubes. A execução do hino nacional e do hino de Floriano. E depois, vamos lá, né? Na preliminar, nós teremos aquele jogão de bola, os meninos do Lourinho, como é chamado aí, o ar de ouro, na preliminar. Por enquanto está confirmada essa, estão tentando organizar outra preliminar, né? São os dois campos, para utilizar direitinho para movimentar bem o Comércio Esporte Clube. Vamos ver se encaixa direitinho aí. Mas a primeira preliminar já está combinada aí, o ar de ouro do Lourinho. Mas depois, sim, é que dá início à bola para saber quem vai ser o campeão 2022 do Campeonato dos Quarentões. Se vai ser o São Raimundo dos Quatro ou Resenha do Júnior Bocão, representando Floriano. Logo após o futebol, teremos o musical vivo, puxando a sanfona, risalma sanfoneiro. Faz aí uma hora, uma hora e meia de pé de serra e depois, em seguida, teremos aí o Henrique Felizberto cantando tudo e cantando todas, né? Porque ele sabe, sabe diversificar o romantismo, a música popular, o forrozinho, o pagodezinho. Então, você vai ter direito a tudo no Comércio Esporte Clube domingo, pagando apenas R$ 10,00. Para o futebol e também para o musical vivo. Lá você vai ter sua pizza, a pizzaria está funcionando lá dentro, no Comércio. Lá tem seu tiragosto, a seu gosto, carne de sol, panelada, batatinha, churrasco. O bicho vai pegar, viu? Vai ser bom demais. Então, os quarentões já têm essa marca registrada, os troféus já estão separados, placas já estão sendo confeccionadas. Então, gente, promete-me, é uma festa diferenciada, os quarentões realmente é uma competição em Floriano, que já ganhou seu nome e a sua credibilidade, exatamente porque sempre vem honrando todos os compromissos, especialmente com os participantes também, a principal figura, né? Que é a figurinha carimbada, carimbada da nossa competição, que é o torcedor. Então, vamos lá, gente, fazer presença. São as informações do futebol, vamos aí agora, já convidando você para essa grande final, agora vamos falar também da Copa Eldorado de Futebol. Enquanto a nossa está encerrando a Copa Eldorado de Futebol em Barão de Tejaú, ele está começando, já começou com quatro jogos, no dia 9 do sábado, 9 de julho, no Jatobá Ferrado. Tivemos aí o Jatobá Ferrado, Atlético Jatobá Ferrado, empatando 2x2 com o River Plate do Tamboril. Nas, nas, na Caraíbas, nas Caraíbas, na Caraíba dos Lopes, tivemos aí, às 16 horas, Caraíba dos Lopes, 3x1 para o PSG do Raspador. No domingo, no domingo, dia 10 de julho, às 16 horas, no Benqué, o Altos Futebol Clube, perdeu 3x0 para o time do Paissandu da Barra da Areia. No Jatobá do Sobral, o Atlético Jatobá do Sobral, perdeu de 1x0 para o Atlético do Socurujú. Organização Gilmar Silva, apoio ao Armazão Dourado em Prefeitura Municipal de Barão de Grajão. Parabéns a todos, é jogo de mata-mata, agora tem um jogo de volta, só volta de campo para campo, para saber quem vai levar melhor. Por exemplo, o Atlético do Jatobá do Sobral, perdeu de 1x0 para o Atlético do Socurujú. Se ganhar de 2x0 lá, passa o Atlético do Clube do Jatobá do Sobral. O Atlético do Socurujú fica pelos caminhos. Mas o time do Atlético do Socurujú joga por um simples empate. Então, gente, só explicando que a mata-mata é ritmo de Copa do Brasil. Só que aqui matou, acabou, não tem mais direito para a competição, não, viu? Quem vai ganhando vai partir, até se conhecer quem será o campeão da segunda Copa Eldorado de Futebol. Copa Sul de Futebol. Dia 9, tivemos aí, Castro e Neuto 2, 1 Grêmio da Taboca. Castro e Neuto aí, da Rua Castro Alves, da Neuto Majonas. Venceu 2x1, esse forte time do Grêmio. Esse jogo foi a 26 horas, no campo do Mário Bizeia. No campo da Vereda, tivemos Juventude 1, Assassinas 0. No domingo, dia 10 de agosto, de julho, No campo do Mário Bizeia, tivemos o Ajax perdendo de 5x4 para o time do Celtic. Celtic 5, Ajax 4. E na Vereda, o Meladão Esporte Clube, o MEC, venceu 4x0 o Coringão. O que é que está acontecendo com o Coringão? Tomou de 4x0 no MEC, a organização, Hernandes Miranda apoia a Secretaria de Esporte de Floriano. Torneio dos Servidores Público. Tivemos um torneio belíssimo, onde ficou em primeiro lugar o time da Secretaria de Esporte de Floriano. Segundo lugar, ficou a assistência social. E terceiro lugar, ficou aí a Sutran. O artilheiro da competição foi o Vaninho, com dois gols. E um dos melhores jogadores do torneio. E o goleiro menos vazado, Álvaro, também na Secretaria de Esporte. É, o vice-campeonato, o campeão foi a Secretaria de Esporte, e o vice-campeonato ficou com assistência social. Então, a competição foi muito boa. Lá receberam a premiação, depois teve o musical vivo. O pessoal foi se confraternizar. Parabéns, os organizadores. O senhor Isaías Rodrigues e também o senhor Manuel Júnior. Belíssima organização, belíssimo torneio. Foi o primeiro de muitos, outros que virão. Já estão se organizando para fazer um, agora no dia do servidor público. Coisa boa, viu, gente? Tem que fazer mesmo, pessoal. Tem que se encontrar, se confraternizar, brincar. Esporte é lazer. É saúde, é reencontros, né? Isso é muito bom. É, rapaz. As informações do nosso futebol para você. Copa Peixe, Copa Peixe de Futebol. Somente o jogo movimentou no final de semana e foi uma semifinal. Altamira, que era o franco favorito, perdeu para o Mucaetá pelo placar de 1x0. Com esse resultado, o time do Mucaetá já está na grande final da primeira Copa Peixe de Futebol na cidade de São José do Peixe. O outro jogo será dia 16. A bola vai rolar para J.R. e Cruzeiro. J.R. e Cruzeiro, viu, gente? Então, estamos aí pregando que é bom é futebol. São José do Peixe também vive um momento bom no esporte e a final vai ser dia 20, dia 20, uma quarta-feira. Lá vai estar de festejo de São José, deve ser feriado, né? E o pessoal vai comemorar lá com a festa do vaqueiro e tudo mais, lá na região de São José do Peixe. Por isso que a final vai ser na quarta-feira, dia 20, informa o Chiquinho, o nosso enviado especial da cidade de São José do Peixe. Vamos aí. Em nome dos maiores anunciantes de Florian, São Jorge Supermercado, São Jorge Super e São Jorge que dá uma opção para você especial. São Jorge Super, o São Jorge Super é um mix, onde você chega, pode escolher. A mulher vai fazer as compras no supermercado, o homem vai lá, próprio de estope, tomar aquela cervejinha gelada, bater um papo com os amigos. E a mulher é a vontade de fazer as compras. Então, senta lá na churrascaria, lá também tem a cervejinha gelada e aquele que tira gosto é seu gosto. Tem também o shopping, tem o restaurante, tem a lanchonete, tudo é um só espaço, sem contar.